Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai estar tratando do tema resultado do setor público, que é um tema que envolve conceitos atinentes à forma que é feita a conceituação do déficit público no Brasil. E também iremos ver algumas relações que envolvem a inflação e a arrecadação fiscal. Antes de iniciar a discussão propriamente dita, cabe apresentar alguns conceitos básicos. A arrecadação total dos impostos no país corresponde à chamada carga tributária bruta e a diferença entre a carga tributária bruta e as transferências governamentais é conhecida por carga tributária líquida do governo. E é com base nessa última que o governo vai conseguir financiar os seus gastos correntes. E tais gastos correntes são conhecidos também por consumo do governo. E a diferença entre a carga tributária líquida e o consumo do governo ou gastos correntes vai determinar a poupança do governo em conta corrente. E aqui cabe fazer uma diferenciação acerca do que se trata especificamente as transferências governamentais, os gastos correntes e os gastos de capital. Percebam que as transferências governamentais estão enquadradas dentro dos programas sociais, como por exemplo o Renda Brasil. Por sua vez, os gastos correntes são aqueles que vêm no sentido de custear as atividades corriqueiras do governo, como por exemplo, compra de material de escritório, aluguéis, pagamento de juros da dívida, salários, etc. Por fim, os gastos de capital se referem ao conceito de investimento do setor público. E são despesas orçamentárias realizadas com o intuito de adquirir ou construir bens de capital que irão contribuir para a produção de novos bens ou serviços que, ao contrário dos gastos correntes, esses gastos de capital irão gerar aumento patrimonial. E alguns exemplos de gastos de capital são construção de estradas, pontes, edifícios, hospitais, escolas e amortização da dívida. Pode parecer um pouco conflitante o exemplo de amortização da dívida estar incluso dentro dos gastos de capital. Mas faz sentido quando a gente imagina o seguinte. Imaginem que uma vez que o governo amortiza a sua dívida, o governo está diminuindo um passivo no seu balanço e quando ele o faz, acaba gerando um aumento patrimonial. Por isso que a amortização da dívida acaba sendo gasto de capital. A poupança do governo, lembrando que era a carga tributária líquida, menos os gastos correntes, acaba não sendo um resultado do orçamento público, também não se constitui como uma medida do déficit público pelo fato de não considerar as despesas de capital. E a poupança do governo mostra apenas a capacidade de investimento do governo sem pressionar outras fontes de financiamento. Ou seja, quando o governo apresenta uma poupança positiva, isso é um indicativo de que sobrou dinheiro que vai poder ser utilizado para financiar as despesas de capital. Então, a diferença entre a poupança do governo e investimento público vai nos fornecer um valor para o déficit público ou para o superávit público. E a gente vai estar diante de um superávit público quando a poupança do governo for maior do que o investimento público. E, de outro lado, a gente vai estar diante de um déficit público quando o investimento público for maior do que a poupança do governo. E, nesse segundo caso, isso não é necessariamente ruim, dependendo do intuito do governo em investir mais do que poupar e também dependendo da saúde fiscal do governo naquela situação. E notem, então, que a diferença entre a poupança do governo e o investimento público significa, em suma, a diferença entre a arrecadação total e o gasto total. Então, quando há superávit público, isso significa que o governo está arrecadando mais do que está gastando, o que é algo bom, logo ele está fazendo uma política fiscal contracionista, ou seja, a demanda agregada está sendo restringida. De outro lado, quando há um déficit público, isso significa que o governo está gastando mais do que está arrecadando, logo ele está fazendo uma política fiscal expansiva, ou seja, a demanda agregada está sendo expandida. E a gente deve se concentrar agora na situação em que há um déficit público, ou seja, quando os investimentos superam a poupança ou quando os gastos totais superam a arrecadação total. E caso o governo incorra nesse déficit, o gasto que supera a receita vai ter que ser financiado de alguma maneira, ou seja, o governo vai ter que tirar dinheiro de algum canto para cobrir esse déficit, ou ainda ele vai poder fabricar dinheiro. Então, as principais formas de o governo obter financiamento para fazer frente a esse déficit público são, primeiro, emissão de moeda, que é quando o governo emite moeda e entrega para o Tesouro Nacional, e essa operação pode ser conceituada como uma venda de títulos públicos do Tesouro Nacional para o Banco Central. Assim, o Bacen recebe esses títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e, como contrapartida, entrega moeda para o Tesouro Nacional. E esse, por sua vez, utiliza essa moeda para financiar o seu déficit público, o que acaba elevando a base monetária da economia, uma vez que ocorreu um aumento da oferta de moeda. E vejam que essa forma de financiamento pode potencialmente provocar inflação, pois a emissão de moeda representa uma política monetária expansiva. Entretanto, ela tem a vantagem de não implicar o aumento do endividamento do governo, pois o governo aqui simplesmente imprime o dinheiro que precisa. E lembrem aqui da teoria quantitativa da moeda, que era uma teoria que preconizava a seguinte relação na economia, que aqui nós tínhamos a oferta de moeda na economia, a velocidade da moeda em circulação na economia, o nível de preços na economia e o produto da economia. Se o produto nessa economia é constante e a velocidade da moeda em circulação nessa economia também é constante, quaisquer acréscimos na oferta de moeda nessa economia apenas implica em um aumento do nível de preços nessa economia. De outro lado, o governo também pode obter financiamento do seu deste público vendendo títulos públicos ao setor privado. E essa forma de financiamento tem como consequência o aumento do endividamento público do governo, já que o governo aqui ele vai estar tomando emprestado o dinheiro dos agentes econômicos. E notem que o aumento da dívida pública traz consigo aumento nos gastos públicos referente ao pagamento da dívida pública, que no caso esse pagamento da dívida pública são os juros atrelados a essa dívida. E vejam que para dívidas maiores, juros maiores. E esse método geralmente não causa pressões inflacionárias adicionais além daquelas que foram provocadas em momento anterior pelo excesso de gastos públicos. E o geralmente aqui é para fazer menção a situações que podem ocorrer em alguns governos que estão bem endividados, que para governos mais endividados, quaisquer flertes em aumento do endividamento público pode acabar reverberando também em uma pressão inflacionária. Ainda não tratamos sobre isso, porém é importante ressaltar a diferenciação entre o déficit público e a dívida pública para que eles não se confundam durante as explicações posteriores. O déficit público é o excesso de gastos sobre a arrecadação enquanto a dívida pública é o acumulado de todos esses déficits passados. Ou seja, é uma espécie de passivo do Estado. E a gente diz que o déficit público é um variável fluxo enquanto a dívida pública é uma variável estoque. E esse método de apuração do déficit público explicado é o método tradicional. No entanto, ele apresenta algumas incorreções uma vez que ele considera apenas o conceito de governo levando em conta apenas a administração direta que é a União, Estado, Municípios e Distrito Federal. Todavia, a gente sabe que existem outras instituições públicas que não são enquadradas na administração direta e que oferem receitas e realizam gastos. E a gente tem, por exemplo, as empresas estatais e as autarquias e as fundações públicas. E a fim de solucionar esse problema o Brasil passou a adotar a partir da década de 80 um método bem abrangente utilizado pelo FMI. E esse método é conhecido como a necessidade de financiamento do setor público não financeiro. E o termo não financeiro indica que quando a gente fala em setor público nesse caso a gente está excluindo os bancos públicos. No entanto, antes de a gente definir as necessidades de financiamento do setor público a gente deve saber as diferenças entre os critérios acima e abaixo da linha. O critério acima da linha ocorre quando se mede o déficit público com base apenas na execução orçamentária das entidades que o geram. Isso é, olhando diretamente para as receitas e para as despesas. De outro lado, pelo método abaixo da linha mede-se o tamanho do déficit público pelo lado do financiamento. Ou seja, ao invés de se preocupar com as receitas e com os gastos simplesmente poderia fazer a seguinte pergunta quanto eu tenho que pagar? Quanto eu tenho que financiar? A resposta vai ser o próprio déficit público. Esse exemplo vem no sentido de facilitar o entendimento dos métodos acima da linha e abaixo da linha. Notem que aqui nós temos a estrutura de gastos do José num mês arbitrário. E pelo método acima da linha a gente mediria o déficit desse indivíduo por meio da medição do que ele ofereceu como receita no mês no caso salário apenas e do que ele gastou como despesa nesse mês. No caso todas essas despesas bem discriminadas. E agora no caso de um governo pelo mesmo método notem que seria possível a gente verificar quais foram os gastos como por exemplo educação, saúde e custeio e quais foram as receitas para então a gente verificar o déficit ou o superávit público. E pelo método abaixo da linha agora no caso do José a gente mediria o seu déficit pela quantia que ele precisa financiar para fechar as contas do mês e ocorre o mesmo com o governo. E os dados oficiais das necessidades de financiamento do Brasil são gerados pelo Banco Central e o método oficial utilizado pelo Bacen é o método abaixo da linha. Ou seja a partir das alterações do valor da necessidade de financiamento ou da variação do endividamento. E a razão da escolha desse critério é que se a conferência de receitas e despesas é diferente da variação do endividamento e quem faz isso é a conferência das receitas e despesas é o Tesouro Nacional. E se for diferente do endividamento o mais provável é que os dados acima da linha que é computado pelo Tesouro Nacional que são muito mais trabalhosos e complicados de contabilizar estejam errados. Nesse ponto a gente deve distinguir três conceitos de necessidade de financiamento do setor público. O primeiro deles o mais amplo é o déficit nominal ou déficit total e ele vai englobar qualquer necessidade de novos financiamentos para fazer frente a qualquer despesa. E a gente pode concluir que esse déficit nominal ele é dado pelos gastos totais menos as receitas totais. Por sua vez o déficit primário ou déficit fiscal ele é medido pelo déficit nominal ou total excluindo a correção monetária ou cambial da dívida aqui cambial é quando existe uma dívida atrelada a alguma moeda estrangeira e os pagamentos de juros de dívidas contraídas anteriormente ou seja o déficit primário ele vai ser o déficit nominal excluindo correção monetária e cambial além disso também exclui os pagamentos de juros de dívidas contraídas anteriormente. De fato esse déficit primário ele vai ser a diferença entre os gastos públicos que vimos que são as despesas correntes de capital e a arrecadação tributária no exercício independente de juros e correções da dívida passada. Podemos concluir então que o déficit primário significa os gastos não financeiros menos as receitas não financeiras. e o déficit primário ele exprime uma ideia do esforço do governo para fazer frente ao pagamento da dívida. Pelo fato de ele exprimir essa ideia é por isso que ele está mais em voga na mídia. E por fim o déficit operacional ele é medido pelo déficit primário acrescido do pagamento de juros da dívida passada. Em outras palavras é o déficit nominal excluindo apenas a correção monetária e cambial. Portanto o déficit operacional vai ser igual ao déficit primário mais o pagamento de juros reais. E esse conceito de déficit operacional que passou a ficar em desuso no Brasil desde 2007. Nesse ponto apenas para clarear a discussão a diferença entre juros nominais e juros reais. apesar de ser clara vamos pontuar as suas diferenças. A taxa de juros nominal ela vai corresponder apenas ao ganho monetário por determinada aplicação independente do comportamento do valor da moeda. Ou seja nesse caso a gente não está descontando a inflação nesse rendimento. Por exemplo se você aplica 100 reais hoje e resgata daqui a um mês 130 reais a taxa de juros foi de 30% ao mês. Ou seja foi obtido aqui 30 reais nesse mês apenas. E obviamente existe a inflação nesse mês supondo claro uma inflação positiva porém não foi descontada desse rendimento desses juros nominais. Por sua vez os juros reais ele apenas desconta a inflação. e notem que quando a gente soma os juros nominais ao déficit primário agora a gente está somando não somente as taxas de juros sobre a dívida mas também a correção monetária e cambial. Portanto o déficit nominal ele vai ser igual ao déficit primário mais os juros nominais e os juros reais sabemos que não incluem a correção de preços pelo fato de estar excluindo a correção monetária e também cambial. Por isso nós vimos que o déficit operacional vai ser dado pelo déficit primário somado com os juros reais. E esses mesmos conceitos também se aplicam quando a gente fala de superávit. Ok? Superávit primário da mesma forma analisando de uma forma diametralmente oposta ao déficit primário ele vai ser dado pelo excesso de arrecadação sobre os gastos totais excluindo os gastos ou receitas com pagamento de juros sobre a dívida e a correção monetária e cambial. Da mesma forma o déficit operacional ele vai ser o resultado primário levando em conta adicionalmente os gastos com pagamento de juros reais da dívida. E por fim o superávit nominal ele é o resultado operacional levando em conta adicionalmente os gastos por correção monetária e cambial da dívida passada. E pode ser também igual ao superávit primário somado com o pagamento dos juros nominais. E quando a gente tem superávit em qualquer conceito nós não temos necessidade de financiamento. Ou a gente pode dizer também que as necessidades de financiamento nesse caso serão negativas. E de outro lado quando as necessidades de financiamento são positivas notem que nós temos déficit nesse caso. Uma vez que nós temos essa necessidade de financiamento. E atenção pessoal o conceito que apresenta o maior destaque na mídia é o conceito primário uma vez que ele mostra efetivamente como está a condução da política fiscal do governo. Entretanto esse conceito apesar de ser o mais bagalado na mídia ele não é o mais relevante e vai ser o conceito nominal que é o conceito mais relevante para a gente analisar o déficit nesse caso pelo fato de ele ser mais amplo uma vez que ele apura todos os gastos e todas as receitas do governo. E notem que a relevância desse conceito está no fato de separar o esforço fiscal do impacto das variações na taxa de juros o que dependendo do tamanho da dívida pública vai ter grande influência sobre as necessidades de financiamento do governo. Aqui notem que para dívidas maiores exigem pagamentos maiores aos juros atrelados a essa dívida. No caso do Brasil nós estamos com a dívida perto de 90% do PIB e uma dívida tão grande quanto essa faz sentido que nós olhemos para o déficit nominal uma vez que o pagamento dos juros dessa dívida vai necessariamente influenciar na necessidade de financiamento do setor público uma vez que essa dívida já está em valores bastante grandes. Para ficar clara a diferenciação entre o resultado nominal e o resultado primário cabe apresentar o que serão as nossas despesas financeiras e as nossas receitas financeiras. no caso das receitas não financeiras elas correspondem ao total que o governo arrecada com exceção dos itens abaixos que obviamente não entram no cômputo do resultado primário. Logo, essas receitas elas são as receitas financeiras que não entram no resultado primário que são, por exemplo, os ganhos obtidos com aplicações financeiras, receitas decorrentes de operações de crédito, recebimentos de empréstimos conseguidos pelo governo, receitas decorrentes de alenações do patrimônio público, recursos arrecada da zona exterior, anulação de restos a pagar e receitas provenientes de transferências entre os entes federados. E essas receitas acima, novamente, são as receitas financeiras que não entram no resultado primário. Por sua vez, as despesas financeiras são amortização, juros e outros encargos da dívida interna ou externa, aquisição de títulos de capital, concessão de empréstimos e transferência entre os entes federados. Novamente, essas despesas acima são despesas financeiras que não vão entrar no cúmputo do resultado primário. Lembrando, o resultado primário mostra apenas o esforço fiscal do governo e ele vai excluir todo o resultado financeiro. E em relação às despesas não financeiras não confundir a aquisição de títulos de capital com despesas de capital, uma vez que as despesas de capital são investimentos do governo. E nós vimos que as despesas de capital são despesas não financeiras e elas vão integrar, portanto, o resultado primário. Por sua vez, a aquisição de títulos de capital são despesas financeiras e, nesse caso, elas não vão integrar o resultado primário. Pessoal, a gente vai finalizar por hoje e na próxima aula a gente retoma de necessidade de financiamento do setor público segundo o critério abaixo da linha que é o critério mais utilizado no Brasil. Bons estudos e até a próxima aula.